E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada na partida aqui, cara, do menino Coutinho, que voltou brilhando, mano. Ele voltou metendo golaço, rapaziada. Critica agora o cara, mano, na moral, critica agora o cara. É, o Tite é o maior gênio da história, né, eu não vou falar nada, mano. O Tite é um visionário, irmão, pra eu tô te falando. Pra no final da Copa do Mundo de 2022, me vinha o Daniel Alves meter um gol de falta e o Gabriel Jesus meter um gol de bike, não custa nada, cara, na moral. Não custa nada, os dois queridos aí do Tite. Vamos ver aqui a partida do Felipe Coutinho, então. Primeiro passe ali, muito bom. Deu uma segurada, virou o jogo aqui, ó, linda bola, hein. Ó o Matheus Cunha fazendo pivô. Não conseguiu dar em nada ali, mas beleza. Bom passe, domíniozinho ali de novo, tranquilão. Pensou em virar o jogo, desistiu, tocou ali tranquilo. Bom driblezinho aqui pra sair da marcação. Linda bola, hein. Excelente passe no Vini. Tentou um drible aqui, quase conseguiu passar o segundo. Trabalhando ali com o Dani Alves. Tentou girar pra fazer o passe. Acabou que não deu, sofreu a falta, né. Lindo drible aqui, passando muito bem ali pela marcação, xingando todo mundo. Pedindo opção de passe, né. Enfim. Agora aqui ele virou o lado, né, mano. Vindo aqui mais pela direita. Boa tabelinha ali. Uh, deu a segurada. Linda bola. Ah, Dani Alves. Deu um mole, hein. Enfim. Deu uma segurada aí agora. Sofreu a falta, né. De novo, mano. Sofrendo bastante falta aqui o Coutinho, hein. Foi pra cobrança de falta. Bola na barreira. No último jogo ele bateu mal pra caramba, uma falta, né. Eita, teve oportunidade aqui agora. Não conseguiu acertar, né, o domínio ali de peito. Tinha que ter dominado mais rápido aqui. Ó. Putz, tinha muito espaço, cara. A bola vem um pouquinho na parte de trás aqui do ombro dele, né. Se ela bate mais no peito, ela ia grudar mais e ele ia conseguir chutar. Pode ver que... Pode ver que meus comentários é de quem sabe jogar, né, mano. Pode ver que o cara conhece da profissão, né, mano. Na moral, nem parece que... 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 Que faz essa... Faz barbaridade na pelada de segunda-feira lá no futsal. Enfim. Bom domínio aqui agora do Coutinho. Veio puxando, veio puxando. Bom drible ali, bom passe. Tabelinha, deu certo. Veio puxando, veio puxando. Que bola ali no Vini Júnior. Boa jogada, mano. Caramba, boa jogada ali do... Do... Do Coutinho. Ele já meteu uns dois passes ali muito bons, hein, pro Vinícius. Agora ele voltou mais a jogar mais pela esquerda, né. Mais uma boa bola. Botou pra correr mesmo, quer nem saber, irmão. Vamos correr, filhote. Vamos suar. Deu uma girada. Meteu meio que uma caneta. Oh, linda bola aqui pro Vini Júnior, mano. Conseguiu arranjar ali, ó. Ela não foi uma caneta, né. Mas o passe no Vini foi muito bom, ó. Eita, meteu um passezinho de letra ali também. E tava brincando, hein, cara. Ele tá aparecendo realmente o Coutinho, aquele Coutinho do Liverpool, né. Tá aparecendo, mano. Na moral. Tá lembrando, irmão. Eita, agora sim meteu a caneta, hein. Mais um drible muito bom. Sensacional a jogada aqui agora, hein. Ó. Old School aqui a caneta do Coutinho, hein. Eita, meteu mais um drible ali muito bom. Felipe Coutinho. Sensacional, cara. Sensacional. Ó, o Paquetá. De novo aqui trabalhando. Fabinho. Também. Beleza. Bom. Passezinho excelente ali no Alex Teles. Sofreu a falta ali não, Juizão? Enfim. Tocando ali com o Vini. Deu uma segurada. Preferiu tocar mais atrás. Ó, partindo pra cima aqui. Trabalhando com o Vini. Boa jogada. Virou o jogo ali. Ele só tá mentindo o passe. Tranquilo, né, mano. Passezinho no pé. Só bola boa. Nossa, que bola linda pro Paquetá. Caraca, irmão. Que passe, hein. Oh, na moral, cara. Confia que o Coutinho tá de volta, rapaziada. Caraca, é só passe, irmão. Na moral, é só passe. Isso que ele nem fez o gol ainda, né, cara. Porra, a parte dele já tava sendo excelente, mesmo sem fazer o gol, cara. Gabriel Jesus, que também nasceu em São Paulo. Impressionante, né. E aí ele de longe já... Ah! Mano, sensacional, hein. Isso aqui é o Coutinho, mano. Isso aqui é o Coutinho que a gente conhece, mano. Porra, esse cara tem que ganhar a confiança de novo, irmão. Na moral, porque esse cara é um monstro. Que golaço, cara. Bola perfeita ali. Porra, na moral, irmão. Na moral, isso aqui é gol de gênio, cara. Na moral, eu fico muito feliz pelo Coutinho. Porra, ele tem que voltar a meter esse gol, cara. Tomara que ele faça um gol desse também lá na Premier League. No Aston Villa, tá ligado? Meter um golzinho desse lá na Premier League vai dar uma moral pra ele, filho. Vai dar uma moral pra ele que vocês não têm ideia, cara. Esse cara tem que chegar motivado. Esse cara tem que voltar a jogar o que ele jogava em 2018 pra ajudar a gente em 2022 aqui no final do ano, cara. Na Copa do Mundo. Que golaço. Que golaço. Que partida, mano. Que partida, hein. Muita gente jogando muito nesse jogo também, hein. Vini e Júnior jogou muito bem. Antony destruiu. Rafinha também destruiu. Coutinho destruiu. Aí não tem o que fazer, né, mano. Aí ninguém nem sente falta de Neymar, nem nada, né. Enfim. Dando uma segurada aqui tranquilo, né. Fez o cruzamento ali pro Paquetá. Protegendo, protegendo. E aí é isso, né. O Titi deu um abraço nele ali. O Titi deve ter ficado muito feliz, né. Deve ter ficado muito feliz o Titi, cara. Porque ele foi muito criticado, né, o Titi, de convocar o Felipe Coutinho. Inclusive até eu critiquei o Titi por ter convocado o Felipe Coutinho. Porque, mano, eu achei que o Coutinho não tava em condição ainda de fazer isso aqui. Mas aparentemente eu me enganei muito, né. Me enganei muito. E que partida sensacional aí do Coutinho. Jogou pra cacete. Pra mim aí foi o melhor em campo. Pelo que eu vi aqui dos jogadores, né. Acho que foi a melhor partida aqui. Mas, enfim, pessoal. Sensacional a atuação da seleção. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like. E é nóis. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu e até o próximo.